Este acidente aconteceu no início da noite desta quarta-feira na BR-158, praticamente na área urbana de Pato Branco, envolvendo esta moto 125 cilindradas e a Marra YBR. A corisão provocou ferimentos graves no motociclista com suspeita de fratura no braço e na perna. As causas do acidente não foram informadas no local e as vítimas foram atendidas por duas equipes, uma do Corpo de Bombeiros e outra do SAMU, sendo encaminhadas ao pronto atendimento de Pato Branco. A Polícia Rodoviária Estadual, por estar dentro da área urbana, esteve no local monitorando o trânsito.